O jogo mais antigo do mundo que temos registro tem 4.600 anos, e é esse aqui. Esse tabuleiro foi encontrado em escavações arqueológicas feitas na antiga cidade bíblica de Ur, onde hoje fica o Iraque. Apesar de acharem alguns exemplares desse tabuleiro, ninguém sabia jogar. Mas em 1980, o especialista em línguas Irving Finkel estava traduzindo algumas tabuletas do rei da Babilônia e descobriu que uma delas eram as regras desse jogo. O jogo é uma corrida entre dois participantes. Eles jogam um dado de quatro lados para a locomoção. Algumas casas podem dar vantagens, outras podem matar o peão. Um jogo para se jogar com a família. O jogo Real de Ur tem uma versão egípcia chamada Senet, que data do mesmo período. Mas a versão egípcia tem uma coisa que os jogos de hoje em dia prezam muito, que é o storytelling. Jogar Senet é contar a história de uma pessoa que morreu e caminha para o mundo dos mortos. Assim como o jogo da vida, que enquanto você joga, você conta a história de uma pessoa. A curiosidade é que o Senet tinha uma função religiosa. No livro dos mortos, no capítulo 14, diz que uma pessoa na caminhada para o além-mundo deve jogar uma partida de Senet com um deus disforme. Conceito que vemos até hoje na cultura pop, com a morte jogando xadrez com as pessoas que querem voltar à vida. Se inscreva no site... E aí